Se liga na cena de filme, essa mina sentando ela é demais Vai e convoca a menina, sem tá rebolando a raba pro pai Hoje você tá demais, mas vou te fazer uma proposta Tudo no sigilo, joga a raba, tô maluca Tudo no sigilo, joga a raba, que patropa Vai jogando a bunda, vai jogando pro maluca Prepara, relaxa, joga a sua gostosa Vai jogando a bunda, e vai jogando pro maluca Prepara, relaxa, e joga a sua gostosa Vai jogando pro maluca Prepara, relaxa, joga a sua gostosa Vai jogando a bunda, vai jogando pro maluca Prepara, relaxa, e joga a sua gostosa E é o mexicano, o ritmo dos paredões DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Se liga na cena de filme, essa mina sentando ela é demais Vai e provoca a menina sem estar rebolando a raba pro pai Hoje você tá demais, mas vou te fazer uma proposta É tudo no sigilo, joga a raba pros maloca Tudo no sigilo, prepara novinha, vai E vai jogando a bunda, vai jogando pros maloca Prepara, relaxa e joga a sua gostosa Vai jogando a bunda e vai jogando pros maloca Prepara, relaxa e joga a sua gostosa E vai jogando a bunda, vai jogando pros maloca Prepara, relaxa e joga a sua gostosa Vai jogando a bunda e vai jogando pros maloca Prepara, relaxa e joga a sua gostosa E é o mexicano, é a cena de filme, tá? O ritmo dos paredões E é o mexicano, o ritmo dos paredões Essa foi sucesso, hein? Oi, tá rolando a nova onda aqui na cidade Convoca as menina pra ver qual bumbum mais bate Tá rolando a nova onda aqui na cidade Convoca as menina pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate pra ver qual bumbum mais bate Vai batendo, vai, olha o raga Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate E é o mexicano O ritmo dos paredões Segue lá no Instagram Arroba o mexicano Ander vai no Inês Em nome de Aulanda Produções, hein DJ Bruno Mixer O Moral dos Paredões Oi, tá rolando a nova onda Aqui na cidade Convoca as menina Pra ver qual bumbum mais bate Tá rolando a nova onda Aqui na cidade Convoca as menina Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate É o mexicano Não sabe com que sucedês A N C D Fala e sucedês Tá bom choque DJ Bruno Mixer Fala pra mim, diz o que tu quer Afirma que tá forte Só os peixes nadando no pulso No pescoço só corto de um Só de lalar Hip na bunda, bebê Me deixa excitado Só catucada no rabo DJ Bruno Mixer O Moral dos Faredões Que Rabo Gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê Olha o solo, mano, pinte É o mexicano E fala pra mim, diz o que tu quer, afirma que tá fora Só os peixes nadando no pulso, no pescoço só corto de, só de lalá E pinabunda bebê, me deixa excitado, só catucado no rabo E catucado nesse rabo, que rabo gigante bebê E só catucado no rabo E catucado nesse rabo, que rabo gigante bebê E só catucado no rabo E catucado nesse rabo, que rabo gigante bebê E só catucado no rabo E catucado nesse rabo, que rabo gigante bebê É o mexicano BJ, Bruno Mixer, o moral dos paredões E camisa 7, criar no morrão, eu te faço convite, você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite Camisa 7, criar no morrão, eu te faço convite, você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E a morena, vai senta, senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a loirinha, vai senta, vai senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a morena, vai senta, vai senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a loirinha, oi senta, oi senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E é o mexicano, o ritmo dos paredões E pra cantar isso comigo, no parceiro Chego isso com vocês na vida Tamo junto ao mexicano, oi K17, criado, morrão, eu te faço o convite e você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tô pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E caminha, oi senti, criado, morrão, eu te faço o convite e você não resiste Chama suas amigas, porque hoje eu tô pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E a morena, senta, oi senta sem limite Chama suas amigas, porque hoje eu tô pro crime E a morena, senta, oi senta sem limite Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E a morena, senta, oi senta sem limite Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E a morena, senta, oi senta sem limite Chama... Entamos junto, cachorro é nóis Fų Tchau, tchau.